O Conselho Nacional de Educação homologou recentemente um parecer para a educação em direitos humanos, que deve ser respeitado por escolas de ensino fundamental e médio. Nós vamos saber quais são os objetivos desse parecer e como isso vai interferir e vai mudar a vida de professores e alunos com o professor Francisco Cordão, que é atual presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual Nacional de Educação. Conselho Nacional, né, professor? Conselho Nacional. Então, muito bem. Vamos lá, professor. Como é que foi a aprovação disso? Houve uma pressão da ONU ou o governo brasileiro já estava pensando em estabelecer essa diretriz para as escolas de ensino básico? A discussão maior ocorreu a partir de 2011 com a declaração da ONU sobre educação e direitos humanos. Mas esse assunto já está presente na nossa Constituição de 88, já está presente na nossa Lei de Diretrizes e Bases de 96. Quer dizer, é um assunto que o Brasil vem trabalhando já de longa data. Mas a partir da declaração da ONU, a própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos já começou um debate maior estabelecendo um plano nacional de educação em direitos humanos e, em 2011, o Conselho Nacional de Educação Constituiu uma comissão bicameral com conselheiros das Câmaras de Educação Básica e da Câmara de Educação Superior para discutir essas diretrizes. Porque são diretrizes que impactam tanto na educação básica, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, até a educação superior, vai até graduação e pós-graduação, vai da pré-escola à pós-graduação. Enquanto o sujeito estudar, ele vai ter no seu material de estudo questões relativas aos direitos humanos para que ele se inteire do assunto. E os projetos políticos e pedagógicos e os planos de desenvolvimento institucional das escolas, desde a pré-escola até a pós-graduação, devem considerar, todos eles devem considerar essas diretrizes, essas orientações. Direitos humanos é um direito fundamental, consagrado na nossa Constituição de 88, que até recebeu o nome de Constituição Cidadã. Os direitos humanos incluem o direito à vida, incluem o direito à saúde, incluem o direito à habitação, incluem o direito à educação, incluem o direito à profissionalização. Aliás, a nossa Constituição, quando fala em educação e profissionalização, ela até exagera um pouco, dizendo que deve ser garantido com absoluta prioridade, como se prioridade já não fosse absoluta, certo? Mas absoluta prioridade. Está lá no artigo 227 da Constituição. E é importante, é absoluta prioridade mesmo, essa educação para a defesa dos direitos humanos, que, em última análise, é a defesa do direito à vida. E essa defesa do direito à vida implica em uso da natureza de maneira adequada, sustentável e solidária, implica no respeito à vida humana, combatendo qualquer forma de discriminação e de privilégios, seja na vida social, na vida profissional, na vida familiar. É no sentido muito amplo. A partir de 2011, nós constituímos o professor Antônio Carlos Ronca, que é o presidente do Conselho Nacional de Educação, constituiu, no âmbito do Conselho Pleno, uma comissão bicameral com dois conselheiros da Câmara Básica e dois conselheiros da Câmara de Educação Superior. Esses quatro conselheiros se debruçaram sobre o assunto, foram realizadas audiências públicas nacionais para debater esse assunto, tanto no âmbito da educação básica quanto da educação superior. E é interessante que a relatora do parecer sobre direitos humanos é uma índia potiguara, a professora Rita Potiguara. E, de propósito, escolhemos uma representante da comunidade indígena como relatora. E ela é uma conselheira extremamente dedicada e foi importante que ela trouxesse para o debate toda a perspectiva dos movimentos sociais onde esse assunto é bastante discutido, inclusive das comunidades indígenas. Bom, professor, então é o seguinte, isso aqui deve impactar, de alguma maneira, as escolas, então. Tanto de ensino básico quanto... Quanto da educação superior. Porque quando o conselho faz uma diretriz, é uma diretriz para os sistemas de ensino, tanto da União quanto dos estados e distrito federal e dos municípios. E também para os estabelecimentos de ensino, da educação básica, que é essencialmente educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Também educação de jovens e adultos, educação profissional. E na educação superior, tanto os cursos de graduação, envolvendo bacharelado, tecnologia, licenciatura, e os cursos de pós-graduação. Licenciatura é muito importante, porque os cursos de licenciatura, eles formarão os professores da educação básica. Sim, exatamente. Essas diretrizes devem impactar tanto nas programações das universidades, instituições de educação superior, na formação inicial dos professores de educação básica, por exemplo, nos cursos de licenciatura, por exemplo, nos cursos de pedagogia, os cursos destinados à formação de professores, quanto na formação continuada de professores. Os professores atuais podem não ter tido oportunidade de uma formação adequada voltada para a defesa dos direitos humanos. A universidade, os sistemas de ensino, eles devem programar alternativas de formação continuada para esses professores. Agora, na educação básica, vamos pegar a educação básica como exemplo. É, porque se fala muito o que seria, ah, vai ter uma nova disciplina. Tem essa discussão, tem muita disciplina nos currículos e tal, mas não é uma disciplina, né? Não, exatamente. É uma abordagem, é isso? Quando saiu esse assunto, a própria imprensa falou assim, mais uma disciplina no ensino médio, mais uma disciplina no ensino fundamental? Não, não é mais uma disciplina. Porque direitos humanos é uma questão tão ampla que não pode ser amarrado nos estritos limites de uma disciplina. Não pode estar descolado da vida das pessoas, muito menos da vida da escola. A escola toda, como comunidade educativa, deve cuidar dos direitos humanos. Isso impacta, por exemplo, não apenas na sala de aula, mas o fiscal, o bedel, o que chamem, quem recebe os alunos na portaria tem que ter uma preocupação voltada para os direitos humanos, certo? O atendente tem que ser uma pessoa que respeite os direitos humanos, trate o aluno como uma pessoa humana, estabeleça uma relação de respeito, de reciprocidade com os seus alunos. Então, vai para além da sala de aula. Inclusive, entre os alunos, né? Entre os alunos. A questão de violência, de bullying, etc., na escola, tem que merecer um tratamento da escola como um todo. Certo. Agora, dentro da sala de aula, educação e direitos humanos pode ocorrer de maneira transversal, envolvendo todos os professores ou um grupo de professores, por exemplo, num projeto específico. Eu posso ter um projeto específico sobre direitos humanos voltado para a saúde ambiental, por exemplo. Perfeito. Certo? Em que, sei lá, o professor de matemática pode fazer uma proposta dos seus alunos executarem uma pesquisa no bairro onde está situada a escola para saber quantas residências são atendidas por... Sanitariamente... Esgoto, né? Esgoto, água e esgoto, etc., onde tem, onde não tem, fazer as contas quantas daquelas famílias, quantas pessoas têm em cada casa para saber quantas pessoas são atendidas com esgoto e quantas não são. Se tem esgoto a céu aberto, quantas famílias estão sendo afetadas por isso, quais as consequências. Aí, o professor de língua portuguesa pode trabalhar redações sobre essa questão. Entendi. E assim por diante, certo? O professor de história pode levantar um histórico da questão do saneamento básico naquela cidade, desde o início até agora. E o professor de matemática trabalha com estatísticas. Entendi. E assim por diante, quer dizer, então, ou eu tenho todos os professores envolvidos, ou um grupo de professores, ou então, dependendo do projeto pedagógico, político-pedagógico da escola, uma disciplina assume essa tarefa. E nem precisa ser sempre a mesma. Pode, num ano, o assunto ser tratado em filosofia, no outro ano, em história, no outro ano, em língua portuguesa. E assim vai. Isso depende do projeto pedagógico da escola. Bastante legal, né? Quer dizer, então, e não só, e a escola pode expandir isso, ocupar, trabalhar as áreas do entorno onde os alunos vivem, não é isso? Claro, claro. E o projeto também pode ser desenvolvido de maneira interescolar, não apenas interdisciplinas, mas até se eu tenho, por exemplo, ali na favela de Heliópolis, tem três escolas municipais e três ou quatro estaduais. Tá. Essas sete escolas estaduais e municipais, no ensino fundamental, por exemplo, podem fazer um programa conjunto, certo? Ou só as estaduais, ou só as municipais, ou as estaduais e municipais, abordando a questão de educação e direitos humanos naquela comunidade, certo? Imagina o conjunto Itaquera, o Zé Bonifácio, certo? Trabalhando todas as escolas lá, estaduais e municipais, trabalhando a questão dos direitos humanos. Ou pega... E tanto eu posso pegar nos bairros da periferia, como nos bairros centrais também. Bom, professor, só para a gente encerrar aqui, essa resolução, quer dizer, ela não é uma lei e tal, mas isso tem alguma ainda, algum trâmite para chegar às escolas? Os conselhos estaduais devem avaliar ou não? Não, a questão é a seguinte. As escolas já devem assumir isso. Essa é uma questão que está presente na nossa LDB, na Lei de Diretrizes e Bases de 96, está presente no Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi definido pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, integra uma convenção da ONU que o Brasil assinou, portanto, tem valor de norma complementar à própria Constituição de 88. O Conselho Nacional de Educação, nos termos dos artigos 8º, 9º e 90 da nossa LDB, é quem tem a incumbência de definir diretrizes curriculares nacionais. O parecer que aprovou as diretrizes de direitos humanos é um parecer doutrinário, que deve ser lido pelas escolas, pelos sistemas de ensino, etc. A resolução, que é a resolução 1, decorrente do parecer, ela é mais do que doutrinária, ela é mandatória. Entendi. Ela determina, ela interpreta a LDB para os sistemas de ensino e os estabelecimentos de ensino. Os sistemas de ensino estaduais, os conselhos estaduais de educação, deverão editar normas complementares. Entretanto, essas normas, elas já são suficientes e têm aplicação imediata a partir do dia da sua publicação, que foi... Foi dia 30, né? 29 de maio. 29 de maio, certo? A partir dali, essa resolução do dia 30 de maio, que foi publicada. Desde o dia 30 de maio, ela está orientando as escolas para trabalhar de imediato com educação e direitos humanos. Porque não precisa de nada mais, porque não vai criar uma disciplina nova que implica em gastos extras. vai orientar o projeto pedagógico da escola. E a escola deve considerar isto que é fundamental a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, para o respeito aos direitos humanos. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui na Universo TV. Mais uma vez. As ordens. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto